Portal Forrozão do Madeira O forrozão é bom Quando o set tá lotado Quando gravando o som Tá estremeçando o telhado Correira levantando O cantor agitando Todo mundo dançando Vai até de manhã Cachorra amarrada e apê comendo Cachorra amarrada e apê comendo Só love e descendo Só love e mexendo É cachorra amarrada e apê comendo Cachorra amarrada e apê comendo Só love e mexendo Só love e descendo O forrozão é bom Quando o set tá lotado Quando gravando o som Tá estremeçando o telhado Correira levantando E o cantor agitando Todo mundo dançando Vai até de manhã É cachorra amarrada e apê comendo Cachorra amarrada e apê comendo Só love e mexendo O clipe que foi gravado na chácara Barreto Falou, meu amigo, só love e mexendo Só love e mexendo Você comigo vem Mais um sucesso que estourou no Brasil Quer beber? Quer viver? Quer beber? Quer beber? Quer viver? Vem, 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 vem A americana quer beber Eu conheci uma americana Que queria só beber Só beber Tomava todas Não queria nem saber Nem saber Ela era demais Era muito louca Louca Me disse, I love, viu? Pensei uma gringa doida 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 Viajei com a americana Pra Nova York conhecer 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 Tira onda de carrão Eu era o cara da TV Da TV Ela curtia rockman Bebia pra valer Cantei o risco a faca e fez as brigas enlouquecer Vem comigo, senhor Quer beber? Quer beber? Quer beber? Quer viver? Vem, vem Quer beber? Quer beber? Quer viver? Não se valeu, fim Moçada do atacarejo na veca Meu parceiro Luizinho E toda comitiva, hein, ó Da Cineberg Show Ao vivo Portal Forrozão do Madeira